Está fazendo calor Do outro mundo Como se esse acabou Nem primavera Tenho sede em beber Da tua água O meu sonho molhou Voando alto Bem de mil O tempo O tempo mudou Agora o medo Não é um motivo bom Já ficou pericoso Há mais de hora Você vem e começa Tudo de novo Você quer Mas não deixa Eu sou teimoso Deixa-me ir Ou vem agora Bem de mil O tempo O tempo Mudou Agora o medo Não é um motivo bom Bem de mil E o tempo O tempo O tempo Mudou Agora o medo Não é um motivo bom Já ficou perigoso Já ficou perigoso Você quer Você quer Mas não deixa Eu sou teimoso Deixe-me ir Deixe-me ir Ou vem agora Desde mil O tempo O tempo Mudou Agora o medo Não é um motivo bom Desde mil Desde mil O tempo Mudou Agora o medo O tempo Não é um motivo bom De dar na areia Vou Vou levar O tempo Que vou 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 levar Vou 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 levar até conseguir alcançar Vou, vou levar até conseguir alcançar A tua vida, a tua vida